Sou sua, sou sua, sou sua, sou sua Tu sou sua Essa chica, essa chica, essa chica Sou sua, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Tu sou sua Tu sou sua essa gica, essa gica, essa gica que son sua, soy o lombre, Sky Oh lombre, rak tu son suo tica, essa gica, essa gica que son sua, soy o lombre, soy o lombre, soy o lombre tu son sua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau